Que a gente é gigante, mas é gigante quando a gente está junto, quando a gente está forte do jeito que a gente está aqui hoje, agora. Eu sou uma produtora pequena, eu perdi tudo. Eu entrei na minha lavoura e eu vi a minha soja podre. Eu vi a minha soja. A tarde foi de fortes manifestações de agricultores na mobilização que reuniu mais de 4 mil pessoas no ginásio da Fena Roos, em Cachoeira do Sul. O SOS Agro RS foi o primeiro movimento do setor em busca de apoio na recuperação da agricultura gaúcha. Produtores contaram as suas realidades e pediram apoio do governo federal através dos políticos que estavam presentes. Dia 15, como comentou o Fábio, termina a data para nós pagarmos. Quer dizer, tentarmos quitar ou tentarmos esperar alguma coisa. Pergunta que eu faço a vocês, porque a nós não temos a resposta. Recesso 18 de julho, vencimento 15 de agosto. Como é que fica a PL? Foi aprovado no Congresso? Vai para o Senado? Qual é o trâmite? E outra pergunta. O pleito que nós estamos, nosso movimento, SOS, o Agro RS apoia o movimento, as reivindicações da Farsul. Qual é o mais fácil? Nós precisamos de soluções. Discurso bonito, a gente acha e bate palma. Mas agora nós precisamos de soluções. E essa reunião hoje aqui é para ouvir vocês. Nós preparamos o palco para você nos dar soluções, e soluções que sejam de acordo com a nossa realidade. Obrigado. Obrigado, galera. Isso aqui é só o começo, tá? Se não vir, é só o começo. Nós, na verdade, estamos todos juntos aqui para construir uma solução. Mas nós, mobilizados, com o documento que está saindo hoje daqui. Não sei se o Gedeão já falou, chegou agora o deputado Alceu Moreira, mas o Marcel Van Raten conseguiu uma reunião com o presidente da Câmara, para terça-feira. Não é tão simples transferir para alguém resolver. Nós só vamos resolver, eu estava falando aqui, a grande mídia não nos escuta. Quem decide é o presidente da República com o seu governo. Nós temos que chegar nele. E, para chegar nele, tem que chegar pedindo e propondo o que a gente deseja. E aqui nesse fórum vai sair esse movimento. As medidas apresentadas pela Farsul no dia 7 de maio e endossada pelos produtores, incluem a prorrogação de dívidas, criação de uma linha de crédito com juros de 3% e prazo de pagamento de 15 anos, com até dois anos de carência. Nós deixamos de colher 30 milhões de toneladas de grãos em duas safras que passaram por seca. Essa aqui foi a Padecal, porque tivemos um grande evento climático, sabido por todos, estamos sofrendo a consequência, e evidentemente esgotou a capacidade econômica, financeira dos produtores para poderem pagar realmente os seus financiamentos, enfim, todos os investimentos que normalmente são feitos no agro, que são muito grandes. O que nós precisamos é de prazo longo, juro barato. Isto sim. Qual é a carta da Farsul? 15 anos de prazo, dois anos de carência e taxa de juros de 3%. O que nós queremos? Que haja uma equalização da diferença de juros durante esse período de 15 anos, e isso aí é suficiente, mais do que suficiente, para o produtor pegar o pacote de endividamento e pagar a sua conta sem querer privatizar com a sociedade o prejuízo. Não. Evidentemente que houve uma calamidade, mas nós achamos muito difícil, sim. Nós temos um perdão de dívida. E também não é a pedida. A pedida não é essa. A pedida é uma equalização do juro. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, os prejuízos no campo ultrapassam os R$ 4,5 bilhões. 200 mil propriedades gaúchas foram atingidas. No final do evento, ficou acordado que o grupo espera uma resposta do governo federal até o próximo dia 15. Caso não ocorra, uma nova manifestação será realizada no dia 19 de julho em Porto Alegre. Chega de conversa, chega de dizer que vão ajudar. Eu quero ajuda. Eu não quero uma conversa bonita. E daqui para frente vai ser cada vez maior. Sem bandeira. A nossa bandeira é essa aqui. Pode vir o pessoal que for. A nossa bandeira é essa aqui. Obrigado.